E minha gente, vim gravar um pouco da feira do posto da UTATA Eita, que gaguejado O posto da Serra é pra vocês Vamos Ju Vamos, cara Vamos mostrar aqui a pessoa pra vocês Um pouquinho É feijão Tem galinha Minha gente, mostrando aqui um pouquinho pra vocês Não sei se vocês vão dar pra entender Mostrando aqui as partes das carnes Vamos lá comprar as verduras, Ju Minha gente, vamos agora comprar as verduras Aqui, banana Os alfás Não tem muito bonito, não É farinha, meu povo Tem de todo um pouco aqui na feira Vassoura Também a gente olha as cocadas Quebra-queixo Vou mostrar agora a parte da roupa Brinquedo Vamos aí Mostrando aí um pouquinho pra vocês Meu pé do vidro Bora É difícil de encontrar, né? A Santinha Não acha não É difícil Tá em rede, minha gente Tá em rede, minha gente Não vai Tá em rede, minha gente Tá em rede, minha gente Essa melancia aqui não dá bom não as carnes aí Minha gente aquela outra parte ali vem de algumas plantas mostrando aí pra vocês Eu acho que vem de cílio também do outro lado é a feira do Cádor lá pra lá Minha gente o que foi que eu encontrei aqui? Olha Ai que lindo Não é ver se você me deu não E minha gente já cheguei do Posto da Serra né Mostrei aí pra vocês o que foi que eu comprei né Não, eu e meu marido né Fomos lá comprar algumas coisinhas E aí mostrei pra vocês a feira do Posto da Serra Que um inscrito tava aí pedindo pra me mostrar Não sei se é um inscrito ou um inscrito né Não se identificou Mas mostrei aí pra vocês um pouquinho da feira do Posto da Serra Queria ter mostrado mais é porque A gente vai no APR aí A gente perdeu meio que a noção do que tá fazendo né Um pouquinho Minha gente a feira do Posto da Serra é muito grande Outro dia eu vou tentar mostrar pra vocês muito detalhada ela né Porque tem feira de moto Tem feira de passarinho, tem feira de bicicleta né Que vem de bicicleta lá usada Vem de plantas, vem de pneu né Tem a feira do gado também que vem de gado né E tem as da verdura que eu mostrei pra vocês Tem várias bancas minha gente Tem de tudo um pouco lá na feira do Posto da Serra De tudo um pouco mesmo né Aí mostrei um tiquinho aí pra vocês Mas eu vou falar com meu marido Pra gente outro dia mostrar detalhadamente Minha gente Vocês não acreditam quem eu vi lá Só que eu não consegui falar né Que a pessoa Minha gente eu vi Graúcio Costa Pra quem não sabe quem é Graúcio Costa Ele é que faz lá a rádio de Garaões né Ele é o locutor da rádio de Garaões Minha gente Eu vi ele Ele tava lá gravando Não sei se ele tem canal também Eu vi que ele tava gravando né Foi na hora Bem na hora que eu mostrei o bodizinho aí pra vocês né De bigode Minha gente Vocês não acreditam nisso O bigodinho do body assim Eu achei muito fofinho Aí mostrei também aí pra vocês Minha gente Tinha Vanessa Só que eu não encontrei Vanessa né Minha colega aí Vanessa do Youtube Ela foi também né Só que eu não consegui encontrar ela E tinha outro cara lá filmando também Que eu não sei quem é Mas eu vi ele filmando Com certeza é pro Youtube Aí tinha Zé Pequeno Mas eu não encontrei ele também Tinha um bocado de gente Meu povo lá gravam na feira do Poço da Serra Aí gravei um tiquinho aí pra vocês né Comprei um pastel Mas já comi Que eu não mostrei Esqueci de mostrar minha gente Que eu tava com fome Mas foi isso né Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Minha gente E é isso meu povo Minha gente Pra você ser Youtube Não é fácil não Você tem que aguentar pouca de boas né Aqui no Youtube Eu ia saber Eu já sabia que não ia ser fácil né Mas a gente tem que aguentar pouca de boas por aqui Mas é isso aí minha gente Qualquer coisa eu mostro mais pra vocês né Pra completar o vídeo Porque ficou um pouquinho pequeno né Eu não conseguiria gravar muita coisa Mas se Deus quiser Se Deus permitir Irei novamente outro dia E vou gravar pra vocês Da feira inteira Do começo ao fim Se Deus quiser né Minha gente E minha gente Outro cenário por aqui Fé Tô voltando do sítio E nem finalizei esse vídeo da feira pra vocês Venho finalizar por aqui Meu povo né Queria ter mostrado mais Como eu falei Mas tava na correrinha Nem mostrei tanto Minha gente Se eu dizer a vocês Que eu mostrei No outro vídeo O carro E eu falei que era um coça Não é um coça Minha gente O coça era o outro Eu nem tô lembrada Qual o nome desse carro Eu me confundi Mas é isso né E venho finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixar aquele super like A cachorra latindo ali Ah Sem vergonha E vou ficando por aqui né Então Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau